Música Vou pintar meu cabelo Com cor e com cheiro De uma bela flor Que entre tantas tão belas É somente ela que tem meu amor Mas se fosse contigo meu bem Claro que eu pintaria também Meu cabelo não tem compromisso Tudo isso não deve a ninguém E vai pintar amor No meu coração E vai pintar amor No seu coração E vai pintar amor Eu sei que vai pintar Pois eu sou pintor Eu sei que vai pintar amor Vou pintar o meu corpo Com água de coco Pra tonificar Toda minha energia Que sempre me guia Pra qualquer lugar Mas se água de coco Não tiver Já não vou mais saber Qual é que é Meu caminho é tão longo Meu caminho é tão longo Mas desta vez tenho que fazê-lo a pé Vai pintar amor Vai pintar amor No meu coração Vai pintar amor No seu coração E vai pintar amor Eu sei que vai pintar amor Pois eu sou pintor Eu sou pintor De amor Eu sou pintor De amor Eu sou pintor De amor Eu sou pintor Eu sou pintor